A sobrevivência humana é uma improbabilidade estatística. As ameaças são constantes, com potenciais consequências devastadoras. Terremotos, convulsões climáticas, guerras, fomes massivas. Mas há um outro inimigo invisível a olho nu. Um micro-organismo desconhecido, que pode chegar e levar consigo milhares, talvez até milhões de vidas. Longe de ser uma máquina perfeita, o corpo humano não está preparado para resistir a algumas doenças. Em pleno século XXI, ainda somos afetados por doenças como cancro, sida, tuberculose, diabetes, hipertensão, já para não falar das incapacidades e perturbações mentais. E isto, claro, se excluirmos o cada vez mais provável aparecimento de novos vírus, os quais têm o potencial de ameaçar o nosso estilo de vida cada vez mais globalizado. O aparecimento e a disseminação da Covid-19 vieram abalar as nossas vidas como as conhecíamos até então. Uma doença que chega a todos, sem exceção, uma epidemia tornada rapidamente pandemia que nos roubou 2 milhões de pessoas nos primeiros 12 meses. Na verdade, não sabemos ao certo qual foi a primeira pandemia da história. Ao longo de muitos séculos, as cidades, sobretudo as cidades portuárias, foram os epicentros das grandes epidemias trazidas por mercadores e exércitos por via terrestre ou marítima. As razões são conhecidas. Mas as cidades eram espaços abertos onde, num contexto constante de insalubridade, se aglomerava uma população crescente e vinda de muitas partes, algumas delas de risco. Faltam dados sobre a maior parte das grandes mortandades que nesses tempos longínquos afetaram as sociedades humanas. No entanto, algumas passaram à história pela sua intensidade e por ficarem registadas de algum modo. É uma viagem por algumas delas que vos propomos agora. A primeira pandemia de que há registro remonta a 3.000 anos antes de Cristo, na aldeia chinesa de Hamin Mangha. A descoberta de esqueletos de diferentes cidades aponta para uma epidemia na aldeia e a disposição dos corpos faz-nos perceber que não houve tempo e talvez tenha havido medo para realizar cerimónias fúnebres. Já todos ouvimos a história da peste no Egito. Sabe-se hoje que há um fundo de verdade nesse surto epidémico que terá ocorrido em 2.000 anos antes de Cristo. Os 7 anos de fome de que nos fala a Bíblia são uma provável consequência desse surto, do qual se desconhece o número de mortos. Avancemos milénio e meio na nossa cronologia. Estamos no ano 430 antes de Cristo, em Atenas. A cidade vibra à volta do Porto de Pireu, um dos grandes polos de transações da cidade. Mas um barco vindo da Etiópia trouxe a desgraça à cidade-estado. Atenas foi atingida por um surto de febre tifoide que durou 4 anos. Matou grande parte da população da cidade, talvez umas 100 mil pessoas, algumas das quais se tinham refugiado em Atenas por causa da guerra que decorria com a cidade de Esparta. O Império Romano também não esteve livre de uma epidemia grave. A rede de estradas construídas nesta era foi provavelmente a grande responsável pela disseminação da doença. Primeiro a Praga Antonina de Varíola, trazida para Roma no século II por soldados que voltavam da guerra. Esta praga terá matado mais de 5 milhões de pessoas e contribuiu para o fim da par romana. Depois, a Praga de Cartago, que surge no ano 270 e durou 21 anos. Não sabemos ao certo que doença foi, nem tão pouco quantas pessoas terá matado. Começou em Cartago, alastrou-se a Roma, onde chegaram a morrer mais de 5 mil pessoas por dia. No entanto, sabemos que afetou uma vasta extensão do Império Romano e chegou a matar pessoas no Egito. Já o Império de Finhava, com a sua capital transferida para Constantinopla, quando surgiu a primeira peste bumónica na Europa. Foi o resultado de uma tempestade perfeita. O saneamento era frágil, o que contribuía para uma baixa esperança média de vida. Para agravar o problema, várias erupções vulcânicas na região bloquearam a luz solar, agravando os déficits de vitamina D nas populações e afetando o seu sistema imunológico. A peste foi transmitida pelas pulgas dos ratos vindos num navio de cereais que chegou do Egito. Ao longo de 4 anos, seguiu as rotas comerciais e afetou toda a Europa e o litoral do Mediterrâneo nas suas duas margens. Na verdade, da Escandinávia à Síria e à Pérsia. Ao todo, matou entre 30 a 50 milhões de pessoas, 15% da população então existente no mundo. Passaram quase mil anos até haver registro de uma nova pandemia. E que pandemia? A bactéria Yersinia pestis, hoje extinta, teve origem na China e matou cerca de 35% da sua população. Anos mais tarde, a peste chegava à Europa e dizimava milhões de pessoas. Trazida pelas rotas comerciais, terrestres e marítimas, os mercadores foram o grande veículo da sua propagação. Na Europa, o ambiente era propício à propagação de doenças. Viviam-se anos difíceis, marcados por más colheitas, populações famintas, cidades sobrelotadas. A peste foi trazida até à Crimeia pelos mongóis que atacaram o interposto comercial de Cafa, mas seriam os mercadores genoveses e venezianos a espalhá-la a partir de medicina na Sicília. Propagada inicialmente pela pulga do rato, a epidemia, nas formas bubónica e pulmonar, espalhou-se com uma velocidade surpreendente para a Idade Média. A população europeia diminuiu cerca de um terço, com aldeias e vilas despovoadas. A imagem apocalíptica que nos é traçada pelos testemunhos da época é efetivamente real. A doença atacou com particular intensidade os locais de maior comércio internacional, como a Flandres, as cidades portuárias de Itália e também a Catalunha, Andaluzia e Lisboa. A peste negra entra em Portugal pelo Porto de Lisboa no fim do verão de 1348 e até janeiro seguinte espalha-se por todo o reino. Embora a capital fosse o centro nacional da doença, a peste atacou efetivamente cidades, vilas e campos. Aliás, as migrações do campo para os centros urbanos foram um dos principais fatores de propagação do surto. Estima-se que um terço da população portuguesa tenha morrido até que a doença fosse dada como extinta muitos meses depois. Outras pestes atingiram o reino de Portugal a uma média de cada oito anos, mas nenhuma efetivamente com tamanha intensidade. Nem só deste lado do oceano proliferam as pestes. No final do século XVI, provavelmente levada por navegadores europeus, vários povos da América Central ficaram à beira da extinção por causa de uma febre hemorrágica viral. Pensa-se que cerca de 15 milhões de pessoas, 50 a 80% dos habitantes da região, tenham morrido ao longo de mais de 20 anos. O sistema imunitário dos ameríndios não estava preparado para enfrentar doenças como a varíola, a rubéola, o sarampo, a papeira, a tosse convulsa ou a gripe. A mais conhecida foi uma forma de febre hemorrágica viral transportada pelos animais que os espanhóis levavam a bordo e que entre os anos de 1545 e 1576 matou entre 50 a 80% da população do México e da América Central. Em apenas 20 anos, 90% da população indígena terá morrido. As Antilhas ficaram despovoadas e o mesmo virá a suceder no Pacífico 200 anos depois. O que aconteceu na América no século XVI é idêntico ao que sucedeu no final de 700, quando os primeiros navegadores ocidentais descobriram as ilhas da Oceania. Entretanto, a Península Ibérica debate-se com a sua própria epidemia. Há relatos de uma doença misteriosa que entre 1563 e 1569 causou inchaços abruptos, fazendo com que boa parte das populações tenha fugido das cidades em apenas três dias. Entre o final do século XVI e início do século XVII, a costa norte da Europa é assolada por uma epidemia que alastrou até a Península Ibérica. A doença causa menos danos do que a peste que a antecedeu, mas a costa portuguesa, do norte ao Algarve, é fortemente fustigada. Com menor intensidade, o interior do país também se ressente, com Coimbra a perder cerca de um quinto da sua população. O final do século XVIII trouxe ao norte do continente americano uma epidemia virulenta, a febre amarela de Filadélfia, que então era capital dos Estados Unidos. Chegou pelos mosquitos vinda da América do Sul e de certas regiões africanas, ao fim de alguns meses já tinham morrido 5 mil pessoas. A doença persistiu até meados do século XIX. Tal como sucedeu em Portugal. O primeiro grande surto é sentido em Lisboa em 1723, depois no Porto, quase um século depois, em 1850 e 51. No verão de 56, de novo em Lisboa, desta vez trazida a bordo de duas embarcações vindas do Brasil. Mas o maior surto de febre amarela em Portugal data de 1857. Entra pelo Porto, em Lisboa, contagia 16 a 17 mil pessoas, sobretudo trabalhadores ligados a atividades portuárias, 6 mil dos quais faleceram. Na verdade, famílias inteiras desapareceram na Baixa da Cidade. Esta epidemia corresponde à última epidemia de tipo antigo, só comparável em termos de mortalidade à que irá ocorrer em 1918. A grande pandemia do século XIX é a cólera. Esteve bastante tempo adormecida no continente asiático, mas a crescente facilidade de transporte, especialmente graças ao caminho de ferro, levam-na ao resto do globo. Terá várias vagas, tanto na Ásia como na Europa e nas Américas. Portugal sofreu abundantemente com a doença. No primeiro surto, nos anos 30, perdeu cerca de 40 mil habitantes. No segundo, 9 mil. As pandemias de cólera na Europa foram especialmente graves nos anos 30 e 50. Afetaram todos os continentes, sobretudo as cidades, devido às condições de insalubridade e elevadas densidades populacionais. As principais vítimas eram os mais pobres, tal como hoje continua a suceder. A primeira das assessoras da cólera será a gripe. O primeiro surto conhecido com grande impacto internacional, data dos anos de 1889-1890. Os primeiros casos foram identificados em São Petersburgo, de onde se propagou em apenas alguns meses ao resto da Europa e do mundo, matando um milhão de pessoas. A grande pandemia de gripe surge em 1918. É habitualmente e erradamente designada por gripe espanhola, por ter sido notada pela primeira vez em Espanha. Mas, na verdade, existem relatos de soldados contaminados no decorrer da Primeira Guerra Mundial. A sua proveniência ainda é debatida. Terá surgido entre soldados asiáticos ou apareceu pela primeira vez em Bordeus? A tese mais forte remete para um campo militar no Kansas, nos Estados Unidos, onde foi registado o primeiro caso. Daí, terá sido trazida até à Europa. Poderá ter sido a pandemia mais letal da história da humanidade. As estimativas variam entre 50 e 100 milhões de pessoas, 20% da população mundial. Portugal, claro, não foi exceção. A gripe espanhola durou 18 meses, infectou 117 mil pessoas e matou 60 mil. Entrou no país ou com os soldados que vinham da guerra ou pela fronteira de Vila Viçosa com trabalhadores que vinham de Espanha. Em poucas semanas, varreu Portugal e atingiu ricos e pobres, rurais e urbanos com enorme violência. Embora Sidónio Pais tenha feito da pneumónica uma espécie de bandeira política, as medidas de combate à epidemia debateram-se, quer com falta de recursos, mas, sobretudo, com populações debilitadas pela conjuntura adversa que então se vivia. O século XX ainda haveria de conhecer uma nova gripe, desta vez, a asiática, que resultou da combinação de vários vírus de aves. Com origem na China, em 1957, espalhou-se ao resto do continente e, em pouco mais de um ano, matou 1 milhão e 100 mil pessoas em todo o globo. Em 1981, surge uma nova pandemia, a SIDA, uma doença que terá surgido entre chimpanzés e transferida para os humanos nos idos de 1920. Embora haja tratamento desde meados dos anos 90, permitindo aos doentes com HIV terem uma vida normal, a SIDA matou cerca de 35 milhões de pessoas e a doença ainda não tem cura. Entramos no século XXI, num mundo que continua a ser atingido por doenças pandémicas. É o tempo dos vírus associados a doenças de forro respiratório, maioritariamente gripais, com várias estirpes e mutantes, a que acrescem algumas doenças novas, como é o caso do ébola ou zika. As pandemias surgem em média a cada 3, 4 anos e seguem rotas da mobilidade dos homens, bens e serviços à escala mundial. A maioria surge no continente asiático, propagada por morcegos, chimpanzés, camelos. Na verdade, as pandemias tornaram-se sobretudo doenças respiratórias agudas graves causadas pelo coronavírus SARS-CoV-1, que se assemelha à influência, mas com maior letalidade e com diferenças significativas de idade. O século XXI também volta a distinguir-se pelos surtos gripais virulentos. O primeiro ficou conhecido como gripe suína H1N1. Identificada na primavera de 2009 no México, atingiu mais de 70 países durante um ano, infectou-se cerca de um milhão e meio de pessoas, sobretudo crianças e adultos jovens, e causou centenas de milhares de mortes. A vacina contra o vírus passou a estar incluída na vacinação anual da gripe, o que reduziu em muito a probabilidade de inclusão de uma nova pandemia deste género. Chegamos por fim a 2019 e ao SARS-CoV-2, identificada em dezembro de 2019, na China, e em março de 2020 declarada pandemia pela OMS, quando já estava presente em todos os continentes. Em maio, todos os países do mundo estavam infectados. A Covid parece mais mortal e contagiosa do que outras influências conhecidas. Olhando para estes 5 mil anos, as pandemias foram cada vez mais frequentes, porventura menos mortais. Estes momentos de exceção servem para nos obrigar, no entanto, a pensar que, apesar de todos os progressos científicos e tecnológicos, continua a existir alguma vulnerabilidade do homem face às condições do ambiente natural e construído. E também face às grandes doenças do presente e do futuro. Vivemos momentos excepcionais, dos quais emergem novos padrões e tendências e que nos abrem novas formas de entendimento do mundo em que vivemos. Como afirma Peter Piot, we are living in the age of pandemics. Só desconhecemos até quando e o que está para além de hoje. Enfrentar uma pandemia é uma missão titânica. Mas a história já nos mostrou várias vezes como fazê-lo. Primeiro, há que confiar na ciência que temos ao nosso dispor e aceitar que, apesar das falhas, ela é sempre a nossa melhor opção. Depois, é preciso que as sociedades se organizem, adotando comportamentos comunitários de cuidado e de prevenção. Por último, para combater eficazmente uma pandemia, tem de haver solidariedade. Ninguém pode ficar para trás, porque nós só vencemos uma pandemia se a vencermos todos. Se é certo que com a globalização entrámos na era das pandemias, não é menos certo que com ela encurtámos o caminho para as controlarmos. Para sobrevivermos e prosperarmos neste novo tempo, vencendo provas de superação constantes, teremos de confiar cada vez mais na ciência, reorganizar as nossas sociedades e, sobretudo, garantir que nenhuma pessoa, ou grupo, ou país, fica para trás. Legenda Adriana Zanotto